Voltamos Brasil e eu quero aproveitar e dedicar esse programa hoje pra Camila Silveira, minha parceira sócia que estaria comigo agora, mas devido ao imprevisto ela tá saindo e depois eu já ligo pra Camila pra gente esclarecer, porque agora chegou aquele momento da roda de fofoca, onde eu tenho Jú Bonita, Jú Bonita, Ricardo Tofanello, Patrícia Biazzi, bem-vindos, tudo bom com vocês? E aí gente, um ano finalizando, ano finalizando, ano de babado, e confusão. E passou rápido, hein? Foi, né? Mas pra nós é bom, porque rende, a gente tem que render o bloco, né, Jú Ju? A gente tem que levar um conteúdo pro povo. Mas você achou que de setembro pra dezembro demorou tanto? Olha, eu vou ser bem sincero, pra mim foi mais rápido. Pra mim também, voou. Pra mim, no caso, sim. Com esse reality show louco aí, eu acho que demorou tanto, emperrava. Ah, é? Eu acho, viu? É, reality realmente, né? Então vou fazer o seguinte, vou puxar ali, vai. Quantos babados, essa confusão de 2022. Então vamos lá, vamos colocar na tela a foto aí do programa do Faustão, do Faustão, porque é o seguinte, o Fausto estava na Rede Globo no ano passado, veio para a Band com... Logo em janeiro, né? É, oi? Não, de São Paulo. Foi pra Band 1º de janeiro de 2022, né? Ah, 1º de janeiro, sim. Agora, ele já tinha assinado no ano passado, veio esse ano com a aposta de ser aí a grande alavanca de audiência da Band. Fazendo um balanço geral, nada de audiência, não foi nem um pouco o que esperavam. Porém, atualmente, é o maior faturamento da emissora. Então, quando conversaram se haveria continuidade em 2023, a princípio não teria continuidade pelos números de audiência. Então, eles voltariam a alocar esse horário que renderia, colocando no papel o faturamento do Fausto, o triplo do que, no caso, a alocação. É porque como é que fatura sem audiência, né? Tem como, né? Ah, mas o Fausto tem. Você sabe por quê? Porque ele é amigo íntimo dos grandes publicitários. Sim, também tem isso. Então, por exemplo, o que aconteceu com o Banco Bradesco? Ele simplesmente convidou o dono do Banco Bradesco para ir na casa dele e falou, E aí, você vai disponibilizar quanto para o meu programa? E hoje, o maior patrocinador do programa do Fausto é o Banco Bradesco. Então, pelo fato da proximidade dele com os grandes empresários, com os grandes publicitários, ele consegue levar uma verba boa para o Grupo Bandeirantes. Só sem certo. Então, 2023, Faustão continua na Band. Mas será que vai continuar todo dia? Mesmo ele tendo feito duas reuniões, uma na Record e uma no SBT. Sim, mas ele continua todos os dias ou vai mudar? Continua todos os dias, no mesmo horário, nos mesmos padrões, nos mesmos formatos. Inclusive, pessoas foram demitidas, ele pediu para que fossem readmitidas. Que ele não gostou nada, nada. Olha só, eu conheço muita gente que trabalhava na RedeTV comigo, foi lá para o Faustão e foram demitidas. Mas é legal quando o apresentador tem esse poder, essa influência de ser respeitado, né? Porque é muito chato quando você convida uma pessoa, que você traz um convidado para dar um beijo e é inibido. Eu acho que a gente precisa, como apresentador, ter um pouco mais de respeito. Eu acho que o apresentador, isso é bacana mostrar. A gente mostrou no exemplo do Faustão aí, para saber que o apresentador também tem que ter, ser respeitado, os convites, né? O que ele faz também. E ainda hoje, vamos trazer uma bomba em primeira mão, nos próximos dias. Um grande apresentador de televisão se converteu, foi para Israel e se batizou. Eu não sei quem é também, já. Já sabe quem é? Um grande apresentador de televisão. Que bom. É, só para dar uma dica, ele está aos domingos. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, eu vou passar para a Paty agora. Paty? É comigo? É contigo. Vamos lá. Vamos falar sobre Gisele? Gisele e Tom Brady? Pode. Pode tudo. Né, gente? Sempre é ou esse casal ou é a família real, né, gente? É sempre assim. E o Tom Brady desabafou, gente. Tadinho. Desabafou. Ele está muito triste. Fala um pouquinho sobre como que vai ser o primeiro Natal dele sem a Gisele e os filhos. Ele está muito triste, né? Porque vai ser aí o primeiro Natal dele sem os filhos, né? A separação dele com a Gisele foi agora em outubro, né? A gente acompanhou até aqui, né? No Tarde Top. Eu trouxe bastante coisa sobre eles, né? Durante o ano, né? A gente fofocou durante o ano todo, é. A gente fofocou aí bastante sobre eles. E durante uma participação que ele fez num podcast norte-americano, ele falou sobre o o que ele espera dessas festas de final de ano, né? Ele vai passar o final de semana num hotel se preparando, adivinha? Pra um jogo, né? Tá vendo que ele gosta de trabalhar. Tá aí. Lindo, né? É a dedicação dele, né? Como atleta. A gente vê sempre a dedicação dele, que aliás, foi um dos motivos da separação, né? Sim. Um dos motivos da separação dele. Mas ele continua sempre muito, muito, muito dedicado. Aí ele falou, será uma nova experiência que eu nunca tive antes, mas que eu vou ter que aprender a lidar. E respondendo a uma pergunta que o jornalista fez sobre o que você aprendeu com esta temporada de futebol, ele falou, vou aprender a lidar com o Natal, mesmo em um hotel. Vou ter que aprender a lidar com o Natal e a noite de Natal. E ainda sair por aí, ser um profissional e esperar para comemorar o Natal com meus filhos no dia seguinte. É, gente. Cada escolha, né, gente? Uma consequência, né? Escolheu, não quis ficar com a família, quis trabalhar, então trabalhe. É. Às vezes, a gente tem que falar na vida, tudo que tem uma medida, tem um peso, né? É. É escolhas, a vida é feita de escolhas. Com certeza. Ele sempre foi muito dedicado e a Gisele não gostava, né? Decisão, decide, destino. Sim. Não é. Foi uma escolha. Eu acho que a vida é feita de escolhas. Decidiu, escolheu, tá bom. E pronto, simples assim, né? Vamos falar da Fernanda Montenegro? Vai. Olha só, Fernanda Montenegro, vamos colocar a tela. Fernanda Montenegro, grande atriz, já inclusive concorreu ao Oscar, está com 93 anos. Maravilhosa. Esse ano, ela não renovou com a Rede Globo de televisão. Ela não, por quê? Não renovou com a Rede Globo de televisão e, assim como você, toda a equipe do artístico da Globo ficou surpresa, porque o contrato dela era vitalício. Ou seja, simplesmente, para sempre, só era renovado, mas já era algo já alinhado, automático. Ela disse, aos 93 anos, que vai se jogar na internet, no streaming, que ela ainda tem muita lenha para queimar. Olha, só deu aí um ânimo, né? Mostrou bastante disposição. Diz, inclusive, está fazendo curso para saber lidar melhor com as redes sociais, incluindo Instagram. E ainda prometeu para o ano que vem lançar um canal no YouTube. E no tanto que o papel que ela ia fazer na novela agora, das oito, vai ser de Suzana Vieira. Suzana Vieira. E vai voltar para o carnaval, Suzana Vieira, como madrinha, não é madrinha na bateria, é madrinha da escola de samba Grande Rio, no chão, sambando com 80 anos, também maravilhosa. Gente, que legal isso. Mudou tudo, né? É muito bom. Você fez coisa? Adorei, eu adorei. É renovar, é fazer coisas diferentes, né? E reviravolta, mas todo mundo ali realmente no up mesmo, na disposição, nas conquistas. Isso que é muito positivo e é muito legal. Torcemos por você, Fernanda, e também por você, Suzana, na novela. Adorei. Maravilhosa. Joguei para você. E vamos embora, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a família real britânica? Vamos. Gente, quem está pé da vida com o príncipe Harry? Dessa vez é o príncipe William, gente. Ixi. Por quê? Porque o príncipe Harry usou a imagem da mãe deles, da princesa Diana, num talk show que está tendo sobre ele e a Meghan Markle, que é da Netflix, que está tendo um especial sobre ele e a Meghan Markle. E foi usada a imagem da Diana. Mas é a mãe dele? É. Pois é. Só que o príncipe William não gostou. Ele não gostou porque foi... Tem que gostar, gente. É irmão. Ali é a mãe. Pois é. O direito é dos dois. É dos dois. Com certeza. O direito é dos dois. Mas o que acontece? A imagem é dos dois. É. Pertence aos dois. O direito é igual. Mas o que acontece? Foi uma entrevista que ela deu ao programa Panorama da BBC em 1995. E essa entrevista, ela foi enganada. Usaram documentos falsos, usaram algumas mentiras para convencer a Lady Di a dar essa entrevista. E foi uma entrevista bem polêmica, que ela falou um monte de coisa sobre a relação dela com a família real, e isso está sendo usado por eles como uma comparação, um comparativo com agora a história atual dele e da Meghan, né? E esse programa aí deles, é um tipo de um... É, está bem polêmico, gente, porque a Meghan, inclusive, fala durante um dos episódios que ela sentiu, inclusive, vontade de tirar a própria vida. Foi tanta pressão. Sim, foi muita pressão em cima dela, principalmente pressão por parte dos tabloides, né? Que ela não aguentava mais. Não deve ser nem um pouco fácil, né? Nem um pouco fácil. Tanto para eles abrirem mão, né? Os títulos, né? Sim, sim. É, e ela sentiu muita depressão. A mãe dela também dá um depoimento, né, para esse programa, falando que ela se sentiu muito mal em relação à filha. O príncipe Harry disse também que não soube lidar com a situação, não soube lidar como marido com ela na ocasião, né? Com essa depressão. E ela diz também que a família real a proibiu de procurar um profissional para falar sobre essa depressão e sobre a vontade de se matar. Vixe, aí é difícil, hein? É, gente, é babado. Ju, o que você pensa nisso? É babado. Mas não tem nem o que dizer, né? Eu tenho só um babado para contar. Posso contar? Pode. Ontem, para quem pensava que ela não ia reinar com a saída da fazenda, ontem ela fez uma festa para os fãs. E parecia uma festa, assim, é uma legião de fãs, cadê o Leine? Hoje em dia tem que tinha gente do Macapá para vê-la. Olha só. Gente da Bahia que foi para vê-la, né? Então, ontem ela parou a quadrada da Escola de Samba da Peruche, lotada a quadrada da Escola de Samba, com uma legião de fãs, seguidores, para vê-la. Não só ela, como as irmãs. E ela levou a mãe, levou aquele Vini, foi a Rosene Pinheiro, foi a MC Mirella a cantar, foi a escola... Foi uma festa de despedida de ano, sim. Foi uma festa, e ela deu brinquedo para todas as crianças também. Não estou falando, foi uma festa para na final de ano. Foi bem legal. E bacana. Uma confraternizaçãozinha, né? Uma compra com os fãs, com todo mundo, bacana. É isso aí. Vamos falar de Silvio Santos e sua família? Bora. Inclusive, tem babado comigo, no final eu vou mostrar o áudio. Olha. É, é o que eu quero saber, porque uma das filhas do Silvio me bloqueou, e eu estou aqui com o áudio, eu vou mostrar. Gente! É, qual que é o medo? Não sei. Não, pode mostrar. A gente quer ver agora. Dessa pessoa também, porque quando você bloqueia alguém, você não quer contato, eu quero saber o porquê. Ai, mas sempre tive um carinho tão grande por ela. Ser bloqueado por uma das filhas do Silvio é chique, vai. Não é chique. É chique, quer dizer que você está... Não é legal. Você está conhecido, você está... Eu acho que o legal é quando... Você está chique. Bom, eu... Vai lá. Tento manter a minha seriedade. Sim. Então, quando eu vou ter... Quando chega para mim alguma notícia, eu vou na fonte perguntar se é ou se não é, se procede ou se não procede. Porque o que mais tem por aí, não é verdade, né? São pessoas que pegam do YouTube, do Google, do Facebook, do Instagram, vem até a televisão ou até a rádio, entendeu? E replica. Não, eu busco sempre a informação. E quando eu fui buscar uma informação com ela, que eu não vou falar aqui, porque ela nem confirmou, ela pediu para que eu fosse até o SBT. Eu vou falar então quem é, já vou então para o áudio antes. É a Silvia Abravanel. Chegou para mim uma notícia da Silvia e o que aconteceu? Eu entrei em contato com ela para saber mais sobre o que chegou, se procedia, se não procedia. Porque como que eu posso virar e falar ou dar em primeira mão ou não sei o que, se eu não tenho procedência, não é? E ela pediu para que eu fosse até o SBT falar com ela. Então, está aqui, está bloqueado, que ela me bloqueou, certo? Está aqui, está aqui, pode mostrar. E aí ela me mandou aqui, para eu ir até o SBT, que é a entrada e o áudio. Oi, tudo bem, Ricardo? Bom dia. Olha só, esse link é teu acesso aqui ao SBT, tá bom? Aí quando você chegar na portaria é só apresentar ele, que já está liberado para você. Obrigada, viu? Até daqui a pouco. Então, assim, eu não consegui, mas eu não publiquei absolutamente nada. A pergunta é, o que você iria publicar? Então, como eu não confirmei, eu não acho ético, mesmo que ela tenha me bloqueado. Sim, fala. Eu não acho, até porque o que eu falei já para ela, eu não posso virar por trás e falar outra coisa. Eu admiro ela como, ok, ela é filha do Silvio, que honra, mas eu admiro ela como uma grande diretora de televisão, como uma grande apresentadora de televisão, de verdade mesmo. Então, eu não posso aqui só pelo fato dela ter me bloqueado? Não. Então, assim, eu fui buscar a informação justamente para trazer com procedência. E eu até ia, inclusive, para pegar essa informação com ela. Soube que uma outra jornalista, que é a Fábia, lá do Extra, também tinha a mesma informação que eu, ligou para ela e eu sei que ela não gostou do contexto. Ah, então ela já estava por dentro, ciente do que seria. Então, mas eu acho que independente disso, o carinho, a admiração, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que poderia falar, olha, desculpa, não quero falar sobre isso. Sim. Mas, enfim, a pergunta é, Silvia, por que você me bloqueou? Por quê? Você imagina se todos os jornalistas sérios desse país passarem a serem bloqueados? Sim, a gente não quer dar informação. Aí vai sair uma informação errônea. Aí a gente começa a falar, aí sabe o que vai acontecer? Vai começar a falar assim, chegou até mim informação X, e aí o pessoal não vai gostar. É, é isso que eu estou falando. Entendeu? Você tem o direito de falar, então, se você não quer falar, vai sair o que o povo está sabendo. Então, Silvia, e desbloqueia, é final de ano, né? Eu tenho um carinho muito grande por você. Ela não vai desbloquear, porque ela está viajando. É, e por continuar falando, daqui a pouquinho tem um apresentador de domingo, quase que eu solto, que se converteu, foi até Israel, se batizou em Israel. E daqui a pouquinho, uma outra filha do Silvio, também, vai fazer um reality no ano que vem. Será que ela vai participar? Será que ela vai apresentar? Que reality é esse? E que filha que é essa? Daqui a pouquinho, avisa todo mundo. Certo. Vamos lá, joga aí. Puxa aí, Bi. Gente, eu trouxe aí para a gente dar uma suspirada, né? Vamos dar uma suspirada, porque é fim de ano. Ai, Brad Pitt. Preciso suspirar, vamos lá, oxigenar o cérebro. Por quem que a gente suspira, hein, Brad Pitt, gente? Nossa Senhora, aí vai de novo. Ai, não gosto muito. Vamos suspirar? Claro, obrigada. Vamos, vamos. O Brad Pitt fez aniversário, gente. E ele foi comemorar com quem, gente? Já gostei mais do Brad. Com quem? Com a Inês de Ramon, em Hollywood, que é aquela moça com quem ele já foi visto algumas vezes. Aquela 30 anos mais jovem, lembra? Eu já trouxe uma vez aqui. Ela é uma jovem empresária. Não tem ainda, cara. Gente, ele fez 59 anos. Ah, o cara tá bom, o cara 1, tá? 59 anos, você acredita, gente? Ele tá lindo, ele continua lindo. E ela tem 29 anos. E aí, eles foram vistos juntos. É, gente, errado não está. De jeito nenhum. E nem ela, né? Nem ela, muito menos ela, gente. Já pensou na moral, o Brad Pitt, gente? É básico, né? Aí, eles foram vistos parando perto de um restaurante, né? Tá aí a foto, foi tirada pelos paparazzi, tá um pouquinho, né? De longe aí, não dá pra ver eles direito, mas, enfim, foi tirada pelos paparazzi, um pouquinho de longe. Mas, aumentou, isso aumentou os rumores de um namoro sério, apesar dos dois não assumirem. Né? Eles falam que apenas estão se conhecendo melhor. Mas, fontes dizem, fontes bem próximas ao Brad Pitt, dizem que ele está apaixonado de lindinho por ela, gente. Ou mais. Certo, gostei. Tá bom. Ai, eu também quero. O amor está no ar. Deixa o casal ser feliz. Vai, tu afaneá-lo. Vamos lá. A filha de Silvio Santos, que provavelmente vai ganhar um novo programa em 2023, é Rebeca Bravanel. Põe aí a foto da Rebeca Bravanel, olha só. O Silvio comprou os direitos de um reality que se chama Hotel dos Famosos. Vai ser exibido no ano de 2023 e quem está sendo cotada é a Rebeca Bravanel, para apresentar. Será que a gente vai para esse? Para apresentar. Parece que vai ser uma grande aposta. O SBT, que em 2023 é um canal que vem forte, eles fecharam, olha só, duas parcerias muito fortes. Uma foi com a Discovery, então vai ter documentários no ano que vem da Discovery no SBT. E também vai voltar o seriado, olha só, aquele seriado que já fez muito sucesso, que é um maluco no pedaço, só que eu não achei legal o dia. Sábado à noite, o Silvio quer para sábado à noite. Mas, gente, quer entrar forte, pesado, tá bom. A televisão é minha, eu faço o que eu quero. Não é filho. A gente quer funcionário, meu bem, só a cata. Mas... Não é filho do dono? E o ano que vem, vem tudo, né? Vem Fazenda, BBB, Fazenda 15 e esse hotel. A própria Adriane falou, né? Vai ter Fazenda 15 e eu que vou fazer, né? É, Gares. Olha só, muito, muito, muito forte mesmo. Daqui a pouquinho, quem é o apresentador que se converteu? Vai dar o que falar. Ai, gente, tá muito mistério isso. Vai dar o que falar. É que tem uma coisa que o João me pede, é o tempo médio. Tufa, faz o tempo médio render. Então, você tem que ser obediente, ele é meu amigo. Certo, mas vamos fazer assim, vamos colocar antes, João Borges, pelo menos o Insta deles, antes. Eu acho. A gente fica nesse mistério todo, sabendo, e depois não fica ele corre, corre. Pat Underline B, tá aí. Pat Underline B, me segue aí, gente. Vamos seguindo essa maravilhosa, cheia de informações, babados internacionais. Cadê as fotinhas? Cadê, João Borges? As fotinhas? Quer ver foto? Olá, 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 olá. Isso, imagina a tela. Isso, João, ela quer foto, viu? Ela quer mostrar. Ela quer mostrar de fotinha bonita. Ela quer mostrar o poder. É, isso aí, mostra as minhas também, hein? Lógico, né? Vamos lá, João Borges, Ju Bonita, Otofanelo, imagem na tela. Bom, eu quero convidar todo mundo a seguir o Instagram da Top FM, arroba Top FM SP. E em São Paulo, confira a programação da Top FM em 104.1. Ela quer ir lá na Top, viu? É, e a gente tá com uma promoção muito legal lá, que é o flagrante da Top. Que a gente liga para os ouvintes, faz várias perguntas. Quantos banheiros tem na sua casa? Você prefere comida japonesa ou chinesa? E aí a gente pergunta, qual rádio você ouviu ontem? Esse Fala Top tem um montão de prêmios, tem pics, tem um montão de coisa. E, ó, eu trago em nome da família Top FM. Obrigada. Pra você, pra toda a sua equipe, um Top Panetone. Obrigada, adorei. Obrigado. Obrigada a você pela gentileza e um beijo pra todas da Top. E da vibe mundial também, 95,7 FM. Que é da mesma família, né? A família abriu, querida. Eu trabalho na vibe, ele trabalha na top. Isso, e juntos andamos em fraternidade. Sempre. Jô, o insta de Jô Bonita. Arroba lá, arroba Jô Bonita. Lá você vê vários famosos, bonitos e gostosos, sabe? Das fofoquinhas também. Olha lá, a madrinha lá, já tem você lá. Sim, ó. E é isso, divulgações, animações de festas, eventos. E voltamos aqui agora pra fofoca. Quanto tempo nós temos, João? Tem sete minutos pra finalizar o programa. Sete minutos? Vamos então já revelar quem foi o nosso... Nós temos quatro minutos aqui. Um minuto pra cada um. Apresentador? Vamos fazer o seguinte. Enquanto eles vão colocando no ponto, joga uma pra eu segurar mais um pouquinho. Daqui a pouquinho. Eu vou jogar então, gente. Uma modelo belga foi apontada como a nova namorada do jogador Mbappé, gente. A nova namorada dele. Olha que linda! Linda? Que linda! O nome dela... Ele era namorado da Inês Raul, né? Dizem agora que não é mais. O nome dela é Rose Bertrand. Ela também é modelo. Sim. Ela tem 27 anos. E já trabalhou pra diversas marcas famosas. Esse é o jogador da França, né? Isso! O jogador da França. É o jogador que tá bombando na frente. Isso! Tá bombando. Penébola, exuberância dele. É! Exuberância! 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 A exuberância dele é... Né? Sim, sim. Essa nova namorada. Ele é certo. Diz que ele... Eu fiquei sabendo ontem que ele vim pro Brasil. Ah, é? É. Passar um pouco das férias dele ao lado do menino Ney. Ah, é mesmo? Não, e ele tá fazendo muito sucesso nos redes sociais, viu, gente? Tem muita foto dele no Instagram, assim, a mulherada tá apaixonada por ele, gente. A mulherada apaixona fácil demais. Chamou. Eu ia fazer um comentário dela. Ela é internacional, a gente pode fazer no Gera Processo, né? Sim, pode. Olha aí a fotinho dela de novo. Rapidinho dessa namorada do jogador. Rose Bertrand. Olha só. Olha só. Foi parabéns. Ela parece um Pudoltoy. Olha só que maravilha. É linda. É linda, é linda. Maravilhosa. Mas quem disse que o Pudoltoy não é bonito? Sim, mas não pode comparar. Mas parece muito. Parece muito. Ela é linda. Ah, eu achei ela tão linda com esses olhos verdes, gente. Tá vendo como a gente gera polêmica? É. Põe aí rapidinho o vídeo do apresentador que se converteu, olha só, e foi para Israel. Ah. Celso Portioli. Exatamente onde Jesus se batizou, no Rio Jordão, com o Pastor Júnior, ele que passou por um processo de câncer, foi até Israel. Oh, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Que lindo. Amém. Amém. Sucesso para o Celso Portioli e muita saúde. Meninos, eu agradeço muito. Quero desejar um Natal fantástico, abençoado para vocês. Vamos bater um papo aqui com o Guto, tá? Guto Soares. Essa coisa linda de Guto, viu? Prazer imenso, tá? Tudo bom, querido? Prazer te conhecer, viu? Quer dizer, já te vi, mas bateu um papo, né? Isso. Como que tá nas redes sociais? Quanto tempo de carreira? Já temos 10 anos de carreira, né? Tempo já. Desde o início, né? E rede social, tá lá, arroba Guto com dois T, Guto Soares. Guto Soares, tá aqui, Guto. Aí, galera seguindo lá, gente. Nossa, tava bonita aquela primeira música, aquele clipe, hein? Onde foi? Aquele clipe foi em Goiânia. É a música Gabriela, que a galera mais escuta. Que adora, né? É, que a galera mais gosta. E você é de lá? Não, eu sou de Belo Horizonte. Você é mineiro? Eu sou mineiro. Também. Você é mineira também? Também, de Galiléia. Eu sou de Pirapora, no interior, norte de Minas. Só que eu cresci em Contagem. Minas Gerais também. Minas Gerais também. Que máximo. Mas morei o tempo... E os projetos agora, pra 2023? Os projetos agora é lançar o próximo DVD, né? E tem uma música chegando aí também, que ela é novidade. Agora em janeiro, fevereiro. E é isso. Galera, segue lá no Instagram também, no YouTube, pra galera ir acompanhando. Ai, obrigada, viu? Obrigado, viu? Obrigado pelo espaço. Manda pro seu público, então. Um beijo de boas festas pra todo mundo. É, Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todo mundo. A gente vai estar trabalhando, né? Fazendo o que ama. Mas é isso. Feliz Natal e Feliz Ano Novo pra todo mundo. Obrigado pelo carinho. Maravilhoso. Vou sentar ali, porque você vai finalizar o programa, tá? Finaliza o programa. É meu último dia ao vivo aqui, viu, gente? Nesse ano, né? Porque eu vou entrar de férias e, ó, melhores momentos semana que vem. Eu deixo um beijo, desejo um Feliz Natal, tá? Que seja um Natal abençoado com a família, com todos que vocês amam. E um, olha, um 2023 maravilhoso, com muita saúde, paz, alegria, tá? Sem rancor no coração, sem raiva, sem inveja. Larga de lá desses sentimentos pequenos, gente. Que o seu próximo ano seja de muita luz pra todo mundo. Então, ó, três vezes pra vocês o que vocês desejam pra mim. Paz e luz pra todos vocês. Finalizo com você, ok? Obrigado. Dizer que não me quer mais, eu duvido você não voltar atrás. Aceito que sou bobo demais ou porque eu te amo demais. Com amor, eu te amo demais. Vai! Quer ir então vai, quer ir então vai, quer ir então vai, quer ir então vai, vai. Falou que não ia me trair, acreditei mesmo assim nesse seu falso amor. E mesmo assim depois que acabou, amor, te amo demais. Com amor, eu te amo demais. Dizer que não me quer mais, eu duvido você não voltar atrás. Aceito que sou bobo demais, aceito que sou bobo demais ou porque eu te amo demais. Quer ir então vai, quer ir então vai, quer ir então vai. Se inscreva no canal e ative o sininho.